Em relação a essa questão, por exemplo, de às vezes não cobrar coisas, a quimbanda tá lá tão bem firmada, tem pessoas que vão lá jogar e o jogo presencial é caro. Só entra lá realmente quem quiser ajuda verdadeira pra mudar de vida. Entrou? Deixaram você entrar? Pode ser que você só tenha o dinheiro do jogo mesmo e acabou. Fodeu, não tem mais nada, como é que vai ser pra fazer as obrigações que deu no jogo? Eu deixo, eu puxo a pessoa lá pra dentro da quimbanda, faz seus pedidos aí. Às vezes dão um papel, às vezes nem precisa ser papel. Chega lá dentro da pessoa assim, nossa, aqui é pesado, né? Assim, é. Faz os seus pedidos, ó. Na tua frente, na tua frente tem os maiorais do templo, aqui são os Exus, aqui as famogilhas, atrás de você são os malandros. Você tá vendo esses quartilhões aí? Tem bebida, tem sangue, tem tudo pra eles, eles estão bem alimentados pra te atender. E eles vão atender. Por quê? Eles trouxeram aquela pessoa, os guias daquela pessoa trouxeram ela até ali, então eles têm que fazer alguma coisa assim. Aí, quem glamouriza, romantiza Exu e Pombagira, gente, se ela manda em Exu e Pombagira, ela é louca. A gente recebe umas coisas dessas, né? É. Às vezes é necessário. Porque às vezes eles estão comendo tão bem, eles estão com um banquete muito bom, e às vezes não estão fazendo, não. E que se os sacerdotes não chegarem assim, e aí, como é que é? Como é que é? Tô fazendo minha parte aqui, né? O médium de vocês tá mandando manutenção todo mês. Eu falo, falo, às vezes dou uma doida lá dentro, esse aqui já viu? Eu já presenciei. Os dois ficaram assim, ó. Eu já presenciei, ela colocaram. Não, aí é que vai resolver. Já teve casos ali, banquete, 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 que muita gente acha que por muito você der, eles vão trabalhar. Às vezes não. Não. Ficam preguiçoazinhos. É. Aí, tá dando coisa. Tá dando coisa. Os médiums certinho ali. Fazendo suas manutenções e tal. E tamo fazendo corte. E tamo fazendo isso. E tamo dando tarefa. Aí, médium começando a ficar desempregado. Médium com problema não sei o quê. Começou a dar umas caídas ali. Falei, opa, que porra é essa? Cheguei lá dentro. Falei, falei, falei. Não deu muito certo. Foi dentro de casa, tu lembra? Foi. Eu acordei num dia, tava todo mundo na minha cola, todo mundo lá em casa, me cobrando coisas. Porque eles fazem isso. E eu tô acordando, perdida. Um monte de eixu dentro do meu quarto, com uma gira. E se você visualiza, mesmo? É, como se fosse carne e osso. Carne e osso. Aí dá um susto, você tá dormindo. Eu imagino. Você tá dormindo, você acorda um monte de eixu. E a gente sentiu o quarto assim. Eu comecei a xingar, foi todo mundo. Ih, mas ela xingou os eixu, ela é louca. O negócio tava sendo, tava degringolando e eles estavam recebendo com fundamento. Falei, que porra é essa? Ou então, vamos fechar essa merda. Vou fechar, vou desfachar todo mundo. Porque se vocês não querem trabalhar comigo da forma que tem que ser, e que se o Tata Caveira falou pra fazer, você não pode ficar no meu templo. É a maioral da tua casa. É a maioral. Exemplo. Coisas que são fundamento da casa, mas eu vou passar só isso pra vocês entenderem o esquema. Bode. Quatro pé qualquer. Que a gente chama de quatro pé. uma briga braba. Aí, o seu Tiriri, não, eu estou na casa para obedecer. Opa, legal. Bacana. O médium dele já, nascido e criado em umbanda, tal. Lembra dele bem, né? Do médium dele. Sim, claro. Não vou falar nomes, né? Não sei. Eu sou extremamente educada, tal, não sei o que. Beleza. Assentamos a dona menina do cabaré, se não me engano. bom, imagina a menina. Bom, imagina o menino. E o seu Tiriri. O seu Tiriri. Por que o seu Tiriri? Porque ele não me conhecia nem nada. Chegou no templo, ele já tinha os seus 60 anos já, o médium. Sempre trabalhou com o seu Tiriri e seu Tranca Rua. Sempre teve eles. E chegou lá e eu falei, ó, seu Tiriri. Ele, pô, como é que a senhora sabe disso? Ué? É porque ele tá falando? Nossa, não, então eu vou assentar ele aqui, porque a senhora acertou. Nossa, não sei o que. As pessoas ainda ficam assim, nossa, ela acertou, gente. Caramba. Mas gente, mas o Exu, eu tô falando o que eles falam. É. Ué. Aí o Tiriri dele falou, não, eu quero ser assentado aqui. Eles falam coisas. O senhor quer ser assentado? Você tá filmado. O senhor quer ser assentado aqui? E eu tô falando no assentamento ali, ele tá falando, tô falando, tá falando. Aí todo mundo fica assim, né? E eu tô conversando com ninguém, né? Ele fala, eu, ó, não, assim não vai ser. E eu começo. Aí ele falou, não, estou aqui pra obedecer. Beleza? Show. Assentamos. Legal. Primeira alimentação, o Exu que chega na casa, eu não vou dar bode. Vou dar bode pro seu Tata, seu Tata que vai saber. Pra quem que vai dar ali? E outras coisas mais. Eu vou dar um galo, eu vou fazer uma frente bonita e tal, e é isso aí. Consente-se nisso aqui, e faça essa tarefa aí pro seu médico, se o médico pediu isso e se isso. Eu não como isso. Isso é muito pouco. Porque eu estou acostumada com bode, com quatro pés. Porque lá no candomblé, de onde eu vim, me dava um bode. Por que que eu não vou receber bode? Médio, um fulano, dá um pulo aqui no templo. Tá dando merda com tiriria aqui, que ele não quer comer. Mas como assim que ele não quer comer, Médio? Ó, meteu o pé. Ele tá buscando o bode dele. Que porra é essa de bode que você não falou? Não, Mestra. Mestra. Ele tinha um sotaquezinho? Ele tinha meio mineiro. Meio mineiro. Não, Mestra. Não, olha só. Porque na verdade, quando eu estive no candomblé, o tiriria falou. Porque quando eu me cuidava no candomblé, quando tinha assim, o quatro pés pra todo mundo lá, os eixos todos, ele também comia. Ele foi comendo por anos o bode dele, tudo bem. Mas na minha quimbana, não funciona dessa maneira. pra ele chegar a comer um bode, ele vai ter que fazer muita tarefa pra chegar no bode. Tem uma meritocracia... Tem. E os que chegam, os que chegam, porra, os médios estão muito bem. São aqueles que, Mestra, olha só, aconteceu aquilo que eu pedi, tô mandando uma gira aí, compra aquilo que ele quer. É, não é? É, é galo, é galinha, é vinte não sei quantos bichos, bota um bode, faz a conta teste, porque fez aquilo. Então, eles são testados o tempo inteiro. Não vai ficar comendo de graça lá, não. Por isso que quando eu briguei com todos, foram aparecer dentro do meu quarto, ele não tem que tá saindo do assentamento pra ir lá em casa. Exu assentado, ele tá preso, ai, mas não você consegue prender, Exu e pombagira? Prende. Prende, sim. Com o fundamento de quimbana, você prende. Você prende ele ali, pra ele comer ali, pra ele, ele tem toda uma estrutura pra... É uma troca, é uma negociação. Ele se acomoda ali mesmo. Ele fica ali, trabalhando. É uma entidade, é um espírito, ele não é onipresente, ele vai sair do assentamento pra corrigir a por você, ele vai sair pra vir aqui em São Paulo pegar um dinheiro teu, que o fulano não pagou, que de repente o fulano vai te pagar, ele vai dar uns esquemas no fulano, pro fulano ficar meio assim, toma aqui teu dinheiro, rapidinho, entendeu? Eles saem do assentamento, trabalham e voltam. sai e volta. De repente ele saiu, não voltou. E aí? Aí, médium fulano, dá um pulo aqui, chama o seu tiriri no assentamento aí, eu quero ver. Parece a tiriri. Olha o seu tiriri. Olha o cumpadi. Tiriri, ó. Parece a tiriri. A lupa desse, tia. Ô, ô moço, ô noço daquê. Ah, pombadilha menina, linda de bonita ali. Eu aceitei a minha galinha, tá tudo certo comigo. Toda, toda. E isso ele tiriri, ó, meteu o pé. Meteu o pé. Mas, não vou falar nomes de templos, ele acabou de assentar o tiriri num dia, duas semanas depois ele foi num outro templo luciferiano no Rio. Assim tá, também. Chegou lá, a pessoa lá que lidera o templo, ele fica muito de olho, porque ele é médium, sim. Então, ele fica de olho quanto você ganha, como é que é a tua vida, pra tentar te puxar pra ali. Ele viu que tinha um tiriri ali sedento, que eu não tava recebendo o que tava querendo. Puxou o tiriri dele e deu um bode. Ele não me falou, médium. Mas eu fui jogar. Aí, quando eu joguei, eu falei assim, ué, peraí. Ô, fulano, tu esteve onde, fulano? Seu tiriri saiu daqui, tá na casa de fulano. Ele ficou branco. Aí, parece que o cara faz um negócio e não acredita na espiritualidade. Você acabou de assentar um edifício na minha casa, aí você vai se consultar com o fulano? E o cara é meio virado no caralho, né? Porque, tipo, sei lá, o que que tu faz fazer na casa do fulano? Pelo menos duas semanas, cara, só? Não, porque eu vi que assim, uma curiosidade que eu tinha, sabe, mestra? É. Aí, eu falei assim, curiosidade, que agora você, eu tinha acabado de fazer a obrigação de orixá dele. Ele tava tudo fresquinho ainda. Porra, o ori dele tava comendo ainda. Aí, eu falei assim, olha só, boria aqui, seus odus foram negativados de novo, aonde você entrou, cara? É, eu vou ter que falar pra senhora, se ela tá vendo aí, né? Falei assim, você foi no fulano. Porque eu tô vendo um monte de entidades que são de lá. Tudo carregando ele ali, tudo assim, me olhando. Falei assim, ó, vocês não são daqui não, pode cair fora. Aí, eles ficam, ficam tentando, até que eu tenho que puxar a pessoa pro pentagrama, vem cá, fulano, pentagrama, vambora, tirar essa galera. Aí, passa mal, não sei o que, me desculpa, nananã, tivemos que fazer as obrigações de lixar tudo de novo. Aí, o seu tiriri sumiu. Tá lá. E seu tiriri mexe? Como é que vai ser seu tiriri? Como é que vai ficar sem seu tiriri? Não sei. Você não foi lá? Ele gostou de ir lá, porque deram o que ele queria lá. Só que eu falei pra você, a sua moça, a pombagira, ela aceitou as regras. Ela tá trabalhando por você, mas ele não quer. E aí, como é que eu quero fazer ele? O que eu tive que fazer? Que não foi o que fiz, foi Padilha. Padilha. Padilha era lá no Presta. Muito interessante isso. Matildes estava lá no dia, tinha uma galera lá. Estava, estava, estava. Porque quando Padilha vem, é a festa. É a festa. Foi dia de ritual luciferiano. Foi dia de ritual luciferiano e Padilha ainda veio. Aí, então a galera lá. Ainda no tempo primeiro, em Praça Seca, tudo pequenininho. Já não era mais na minha casa, né? Não. Aí, tava o médium lá. Padilha virada, vem pra me contar, né? Chama o fulano aqui. Ele não quer? Ele não quer o tiririr dele de volta? Vem cá, que eu vou dar a mão de corte pra ele. Porque a Padilha que dá a mão de corte, ela ensina, enfim, coisas pra que você corte pro seu Exu, e você vai viver a sua vida com o seu Exu, e ponto final. E tira o assentamento de lá, e vai viver a sua vida. Isso é o que todo mundo deveria fazer. Cada um cuidar do seu Exu e sua Pombogira. Por isso que lá não tem mais espaço. Mas, também não é dado mão de corte pra qualquer um. Só que nesse caso dele, a Padilha ficou meio puta com ele, porque ele acabava de fazer as coisas lá, aí ele ia não sei aonde. Aí invalidava o que a gente tinha acabado de fazer, ele ficava na merda de novo. Aí daqui a pouco ele ficava desequilibrado. Ele tava sempre problemático. Não, não dá, né? Aí eu falei assim, cara, olha só, ou você define. O que que você quer? Se você quer ficar aqui, você quer essa energia, ou você não quer? Porque nem o teu Exu sabe pra onde ir mais. Ele tava aqui e foi embora. É, ficou perdido, né? Aí, Padilha veio, deu a mão de corte pra ele lá, botou toda a santa irmã na mão dele, agora pode ir embora. Aí, ah, mas pode ir embora. Ele já era pactuado da casa, então não era uma pessoa qualquer. Ah, eu pensei que a Padilha ia ajudar a contornar a situação. e trazer o tiririnho dela. Meteu o pé também. Meteu o pé. Meteu o pé. Tem mensagem aqui, na verdade, quando ela deu a mão de corte, era uma forma assim, bem sutil de, vai embora. Tipo assim, vou te dar esse negocinho aqui pra você pegar o seu rumo. Corta pro teu tiririnho, os bordes dele, mas aqui ele não vai receber. O Gael,